A gente vem fazer a apresentação do Lucas, um atleta que dispensa comentários, apesar de jovem, um atleta vitorioso na carreira, um atleta que escolheu o Grêmio, importante ressaltar isso, diante de tantas possibilidades que ele tinha, e ele escolheu o Grêmio, assim como o Grêmio também o escolheu por todo o DNA vencedor que ele tem, por saber que é um atleta que tem características e comportamento em campo, que vai de encontro ao que buscamos, um atleta que também fora de campo, eu posso dizer, por conhecê-lo, desde as divisões de base, onde estivemos juntos na sua formação, um atleta de caráter, um atleta com índole e valores humanos que agregam e acrescentam muito à nossa instituição. Então, oficialmente, quero te desejar, Lucas, boa sorte nesse tempo aqui, um atleta que vai estar por quatro temporadas aqui com a gente, que sejam quatro anos de sucesso, de conquistas, e que você possa representar com muita honra essa camisa tricolor e possa trazer muitas alegrias à nossa torcida, e que verdadeiramente tenhamos aí, não só uma temporada de 2020, mas um tempo de muito sucesso juntos novamente. Então, eu entrego o manto tricolor aqui, oficialmente, a você. O número oficial dele. Levanta a profissão, levanta a atenção. Aí, obrigado. O número três, fora aí, com o número. Boa. Exato esse número. Existir. Existir, exato. Pode? Por favor. Obrigado. Ali, amor. Então, eu estou aqui. Obrigado. Obrigado. Então, eu fiz isso aqui. Não. Obrigado. 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 Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo ao Grêmio Eu queria lhe perguntar sobre a questão tática mesmo da equipe do Grêmio Você é um volante de várias características Eu queria saber como é que o Lucas Silva se encaixa nessa meia cancha do Grêmio Sabendo que tem dois jogadores bastante consolidados naquelas posições O Matheus Henrique e o Michael Você deve ter já se ambientado a isso Mas como é que vai se encaixar o Lucas Silva na equipe do técnico Renato? Bom dia a todos Depois que oficialmente fechamos as negociações Até quando estava vindo Pude analisar bem o meio campo Com certeza a concorrência vai ser muito grande Até pelos jogadores que você citou O Maicon, o Matheus Que cumprem muito bem essa função E que já tem um tempo Mas me vejo tanto na posição um pouco mais ofensiva ou defensiva também Para poder estar ajudando da melhor forma Lucas, bem-vindo A gente viu você surgindo no início de carreira Naquele cruzeiro que conquistou títulos Sendo um dos destaques daquela equipe A gente viu a sua saída depois para a Europa Seu retorno Foi para um time muito grande que é o Real Madrid Rondou um pouco pela Europa Acabou perdendo um pouco até talvez de confiança E o futebol acabou não rendendo E o Grêmio tem um namoro antigo Como você tentou trazer você na metade do ano passado E agora nesse início de 2020 O Grêmio conseguiu a contratação Eu te pergunto Por que você acha que teve essa pequena queda na carreira Depois desse começo promissor no cruzeiro E se o Grêmio tem o que você precisa Para recuperar o seu bom futebol do início de carreira Não só no futebol Como em várias outras profissões Se vive alto e baixo E é aí de fato Quando se tem às vezes uma queda Ou talvez num rendimento não esperado Que a gente se prova O nosso valor Que a gente se prova O tão competente que é Na sua área E esse momento meu na Europa Talvez não tão Foi o que eu esperava Mas o meu retorno para o Brasil No cruzeiro Já demonstrou O meu mais alto nível que posso ser Já voltando e conquistando duas Copas do Brasil Então Já tivemos sondagem do Grêmio Durante essa minha volta E agora sim De fato concretizando Muito feliz por estar aqui Mais um grande time Lucas A grande questão envolvendo a sua contratação Até pelos torcedores que se manifestam A dúvida gira em torno do tempo Que tu ficaste parado Desde que tu recidiu o contrato com o Real Madrid Tu acabou ficando sem clube E agora chega o Grêmio Esses últimos 3, 4 meses Desde que tu Recidiu o contrato Que acabou teu contrato Com o Real Madrid Como é que foi a tua preparação Que tipo de atividade tu fez E o quão pronto tu já está Para começar a temporada de 2020 Já que o Matheus Henrique Está na seleção brasileira Sub-23 Tu és uma das principais opções hoje Que o Renato tem Para começar esse 2020 Logo que a rescisão Eu ligava com o Real Madrid Continuei treinando A parte Com preparador físico Tanto em Madrid Quando depois da minha volta Aqui para o Brasil Então segui em treinamento Para não perder parte física Para não perder parte muscular também E por opção Até permanecer o final do ano Para estar escolhendo A melhor situação Para estar também aproveitando Boa parte com a minha família Por ter a vida bastante corrida Mas não deixei de treinar Não deixei de estar me mantendo fisicamente Não tenho nenhuma lesão Estou apto já para poder Estrear o mais rápido possível Nas próximas semanas aqui Com a pré-temporada Acredito que já devo estar apto Para poder estrear Lucas, a gente sabe que tu Bom, em primeiro lugar Bem-vindo ao Grêmio Mas a gente sabe que tu Tu é um cara que Estava num clube Que é gigante também E que passou por um ano Muito difícil Está vindo para um clube De uma organização impecável O Grêmio Vem de vários anos De uma grande administração também E vitórias no futebol Tu também conquistou vitórias Lá no Cruzeiro Além de tudo Eu queria que tu falasse No que pode ter Digamos assim Melhorado Ou trazido alguma coisa De bom para a tua carreira Essa dificuldade Que tu passou no último ano E como que tu pode Pôr isso em prática Aqui no Grêmio Para fazer um ano Perfeito, digamos assim Para a tua retomada Na minha vida Tudo aconteceu muito Precoce E isso de fato Foi muito bom Porque cada vez mais Vai colhendo experiências Tanto aqui no Brasil Como fora E agora com Com esse retorno Que tive no Cruzeiro Que foi uma experiência Muito boa Agora novamente De teito para o Real Madrid De ter tido essa Recisão Como eu falei Como um acordo De ter pronunciado lá De ter ido para Milão Também E ficar em treinamento Então isso De certa forma Amadurece o jogador Também Ative boas bagagens Bons títulos Bons títulos na carreira E que eu pretendo Manter Esse alto futebol Esse mais alto nível E continuar conquistando Títulos aqui também No Grêmio Justamente sobre Essa conquista De títulos Você tem Copa do Brasil Libertadores Libertadores ainda não Mas campeonato brasileiro Tem dois Já pelo Cruzeiro O Grêmio é obcecado Por Libertadores Essa competição É o grande desejo Agora na tua carreira Sim Como eu falei Na minha vida Tudo aconteceu muito rápido Bem precoce Na base também Tive uma carreira Vitoriosa por títulos E isso se Concretizou também No profissional Já com 20 anos Ganhando meu primeiro brasileiro Bicampeão brasileiro Bicampeão na Copa do Brasil Três campeonatos mineiros também E agora falta O meu Libertadores E eu acho que Aqui no Grêmio É um grande clube Como você mesmo disse É obcecado Pela Libertadores E que eu quero colocar Ela no meu currículo também Lucas Claro que você Observa o Grêmio Pelo que você Viu do clube Nos últimos anos Dos contatos Que você deve ter tido Com outros jogadores O que você pode falar Em termos assim Do futebol Do que o Grêmio joga Do que o Grêmio apresenta O que você tem visto Do Grêmio E essa tua experiência Na Europa Essa tua passagem O que Que você trouxe Da Europa E queria que você Fesse essa comparação Com o futebol brasileiro Que tanto se fala Que há uma distância Do futebol Das coisas aqui do Brasil Com a Europa Acho que Algumas coisas A gente já se aproximou Mas queria que você falasse Dessa comparação Dessa tua experiência E o que você aplicou E aplica aqui No teu retorno Do futebol brasileiro A diferença que percebi Entre a Europa E o Brasil É de ser mais rápido De ser mais dinâmico De tomar as decisões Mais rápido Para estar sempre Na frente Do adversário A minha vinda Aqui para o Grêmio O que me chamou Muito a atenção Também Por ser um time Muito técnico Que gosta de jogar Com a bola Que gosta de ficar Com ela E isso encaixa Muito no meu perfil O Renato Também gosta Muito desse Desse trabalho De estar com a bola De ficar com ela E sempre colocar O adversário Na roda Como ele já Costumou dizer Algumas vezes Então isso me chamou Muito a atenção Pelo projeto técnico Lucas Tudo bem cara Boa tarde Duas questões Por gentileza Historicamente Sempre se gostou Muito aqui no sul Daquele volante De mais vigor físico De carrinho E mudou recentemente Isso daí Com o Maicon Com o Matheus Henrique Com o Arthur Por exemplo Também Quero saber Se precisar Ter um pouco mais De imposição Se você tem Algum problema nisso Ou se você é mais Da parte técnica Também E quero te perguntar Sobre o Teodoro Ele já veio fardado Aqui Ele estava agitando E na hora que o tio Foi entrar Ele acabou dormindo O que você vai contar Para ele Daqui a alguns anos Desse dia 11 de janeiro Então Acho que a primeira Característica Que o volante Tem que ter É a marcação E depois A parte técnica E depois O bom passe Enfim E isso No início Da minha carreira Na base do cruzeiro Já quando Atuei Pela posição De volante Isso foi Primordial Aprender a marcar E depois jogar Então se for necessário Ter que fazer Uma falta técnica Ter que parar A jogada Isso também É do meu perfil Além que Claro que Agrega muito mais A parte tática A parte técnica Também De jogar com a bola De ter um bom passe Que hoje Se exige muito De um volante moderno E sobre o Teodoro Na minha Apresentação hoje Fiz questão De estar aqui Toda minha família Meus pais Meus irmãos Meu cunhado Também E o recém Nascido Teodoro Que eu fiz questão De ele estar Fardado aqui Hoje também Já está aqui Dormindo Não conseguiu Aguentar Mas com certeza Tirar uma foto Aqui com ele Depois E ele vai se lembrar E depois vai estar Na arena do Grêmio Também Torcendo E vai ser um dia Que ele vai se recordar Com muito orgulho Também Lucas Você falou das questões técnicas Que te chamaram A atenção Para escolher o Grêmio Que outras coisas Pesaram Para tu escolher o Grêmio Para ser o palco Do teu recomeço Digamos assim Te confesso Que tive duas ligações Que me chamaram Muita atenção Uma foi do Alisson Que pude atuar Com ele no Cruzeiro Outra também Do Klaus Que tive a oportunidade De trabalhar na base Do Cruzeiro E depois também No profissional E que me disseram Como era o clube Apesar que de fora Dá para perceber Muitas coisas Que é um clube Muito organizado Que é um clube Muito estruturado E que isso chama atenção De grandes jogadores Que querem atuar Em clubes assim E na parte técnica Também Por o Renato Ser um grande treinador De já há muito tempo Ter o desejo De trabalhar com ele E pelo futebol Que vem mostrando O Grêmio Nos últimos anos Como eu falei Um time que gosta De ficar com a bola Um time que É muito técnico E que se encaixa Também muito Com o meu perfil Obrigado Lucas Obrigado Klaus Valeu pessoal Boa tarde Obrigado galera Valeu pela recepção Muito obrigado Essa aqui vai para um quadro Com certeza Vamos fazer uma foto Aqui Obrigado Obrigado Obrigado.